Fala, trailerandos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, como vocês viram, para falar hoje sobre a Espo Motorhome e a Espo Camping, o lado B dessa festa maravilhosa. Por que lado B? Porque a gente participou trabalhando, tanto lá no nosso stand, do Clube Irmãos da Estrada, até o QR Code aqui do lado, para você dar uma olhadinha aqui. Quanto na Espo Camping, em duas áreas de camping, uma VQQ do trailerando, que a gente fez dentro da Espo Camping, que era a área de camping, nós pegamos uma areazinha para cuidar dos convidados e uma área exclusiva, que a Itutrailer Imports nos encarregou de tomar conta lá e nós ficamos recebendo o pessoal, o proprietário de J.Crew e Winnebago, que são as linhas que a Itutrailer Imports traz, dos Estados Unidos para cá. Enfim, trabalhamos bastante, vou mostrar um pouquinho de cada coisa, do ponto de vista de quem trabalhou, do ponto de vista de quem estava lá. Eu dei uma volta completa pela Espo Motorhome, antes dela começar, a Erediana, mostramos os stands, mas ainda sem movimento, não deu tempo da gente entrar e mostrar com detalhes, mas você procura aí, que você vai ter muita gente fazendo isso. Nosso intuito era outro, era dar essa visão aí diferente para você, antes de começar, a pessoa montando, ir lá no camping, como é que foi a nossa festa. Então curte aí, já deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve para ter conteúdos legais sobre caravanismo e não perca no final do vídeo, a gente vai dar a nossa opinião e vamos fazer aí uma espécie de editorial contando aí algumas coisas dos bastidores e fazendo a nossa avaliação desse evento, tá bom? Então fica até o final e vambora! Loucura, loucura, loucura! Mais um ano de Espo Motorhome, olha a confusão, todo mundo montando. Olha a situação do cidadão. Passos, espaços demarcados, a galera trabalhando e a gente aqui no meio, catando nosso espaço, nosso crachá, nossas coisas. E vocês com a gente, vambora, vamos! Mais um ano de Espo Motorhome, Pinhais! Vambora, vambora! Muito bem, trailerandos, estamos aqui na Espo Camping, a área de camping da Espo Motorhome. Uma área enorme, enorme, bem grande. Eles estruturaram, eu vou mostrar para vocês, as diversas áreas, diversas áreas. Então tem o setor de barraca, tem o setor mais perto da muvuca, tem o setor mais afastado. Todas as áreas tem água, tem luz. Cadê a luz, falando nisso? Tem uma cozinha comunitária, tem banheiros. Está bem legal a estrutura. Assim, não sei se vai dar... Deixa eu vir para cá para vocês verem. Ali está uma das portarias, que é a portaria desse setor de baixo aqui. Ali ao lado, tem a... Depois eu vou mostrar, tem a portaria para o setor de cima. No meio, ali no meio, fica a área de recepção. Tenda de convivência, onde vai ter show, vai centralizar os churrascos, fogo de chão, aquela coisa toda. E aí você tem esses módulos em cada área. Então aqui são banheiros, muito legal. São containers, eles têm chuveiro, eles têm privada, todas com papel, todas funcionais, com pia. Aqui tem a cozinha comunitária, que eu vou mostrar para vocês. A rede de água atravessa as várias, está vendo aqui? A gente já fez a nossa ligação. Ela vai dar para baixo. E aí, dependendo da área, quer dizer, se você ficou na área geral ali em cima, onde é mais perto da movuca e tal, é um pouco mais urbanizado, vou dizer assim, né? Tem uma área mais cascalhada, uma área um pouco mais... Plano não, porque tudo é um pouco irregular. É uma área grande, tipo uma fazenda, tipo uma chácara grande. E aí você busca, vou dar uma geral aqui, ó. Aí você busca um local mais adequado. Então tem áreas mais planas, tem áreas um pouco mais... Onde você precisa colocar os apoios, como a gente colocou. Mas é super bacana, super arborizado, passarinho, sombra, está bem bacana. Aqui, teoricamente, tem uma rua... Uma rua, rua de entrada. Mas vou mostrar a cozinha aqui, que eles armaram. Então, tem diversos, né? Tem ali, tem ali. Aqui é a área de barraca. Lá em cima tem, do outro lado tem também. E aqui você tem um fogão. Uma pia. Está tudo funcionando. A gente já colocou uma pizza lá. Está tudo funcionando, bonitinho. E aí, eu acho que assim, cada um escolhe onde se sente melhor, mais confortável. Nós pegamos uma área aqui. Estão fazendo um trabalho para ir para o trailer. Tem uma área que é exclusiva para o pessoal do trailer. E para os trailerandos, que são, enfim... As pessoas que a gente divulgou e quiseram ficar aqui com a gente. A gente está no comecinho ainda, né? O pessoal não chegou. É claro que a gente chega primeiro para organizar as coisas. Mas quem quis ficar lá em cima, também teve vaga lá em cima, enfim... Aí cada um faz a sua festa, né? Aqui tem a rua. O pessoal da prefeitura deu uma boa arrumada. Ainda hoje, eles estavam terminando de passar a máquina aqui. Porque... A gente está... Se você está vendo esse vídeo... Sabe lá Deus quando, né? A gente está naquela época que passou aquele ciclone extra-tropical que... Varreu 3 mil quilômetros do Brasil aí. Inclusive a gente para sair de casa foi difícil. Porque nós ficamos praticamente 4 dias sem luz. Precisando providenciar tudo. Material do stand que não chegou. A gente precisava usar a serra para cortar a coisa. Tivemos que usar a base do gerador. O material todo atrasou. Não tinha computador. Não tinha impressora. Foi um perrengue. Mas no fim dá tudo certo. Vou mostrar para vocês os banheiros. São contêineres. Aqui você tem... Rassos privados. Tem tampinha. Lixo. Até a escovinha. Aqui as torneiras. Aqui eu estou comentando. Tudo funcional. Tem o mistório. Aqui tem banho frio, né? Mas tem. A fiação está lá. Não sei se eles vão pôr chuveiro elétrico ou não. Mas está preparado para. Bem legal o esquema. São dois módulos. E outros espalhados por aí. Pelo camping todo. Então está assim. Bem legal. Claro que você não veio esse ano. Você está vendo esse vídeo depois que já acabou. Mas fica esperto aí. Porque a oitava Expo Motorhome, que deve acontecer em 2024, é bem legal. Uma oportunidade de você vir e curtir. Curtir o camping com seus amigos. Combinar. Fazer uma bagunça aqui. Ver os estandes. Conhecer a feira. Conhecer os lançamentos. Todos os motorhomes e trailers que são comercializados no Brasil. E além disso, curtiram uns dias aí diferentes. É isso aí. Amanhece na Expo Camp. O povo começando a chegar. Nós estamos recebendo o pessoal. E estamos indo lá arrumar o nosso stand. Olha a situação. O painel ficou tão grande que não cabe nem no carro. Temorá com a samba segurando. Será uma aventura. Da qual vocês não verão. Porque ou eu filmo, eu seguro. O painel, ou eu me seguro. Vambora. E aí, Diana? Você vai devagar? Simbora, não. Estou lascado. Então, pessoal, já é o dia de abertura. Quase tudo pronto. Pessoal, só finalizando os standes. Aqui já tem uma galera da exposição de trailer retrô. E aqui, os standes. Quase tudo pronto já. Bom dia. Bom. A abertura hoje é 14 horas. Então, já, já. O povo está chegando. E a força-tarefa da limpeza. Dando um trato aqui. Olha lá. Aqui é a galera que faz acontecer. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Pessoal do marketing. Você é do que? Você é do que? Você é do que faz tudo, né, galera? É, o Severino, né? Você é o Severino. Está sempre aí. É isso aí. Estamos aqui com o Alexandre, Mr. Expo Motorhome. Alexandre, como é que estão as coisas aí? A expectativa está boa. Devemos chegar em 20 mil visitantes. E as empresas estão todas aí. Maravilha. Está lindo. Lindo, lindo. As expectativas de negócios. Só elogias. Não só minha, né? Em geral, de todo mundo. Então, vai estar top. Expectativa de negócios. Muito negócio. Números. Ah, eu não sou de vinho. Se eu fosse vinho, eu ganhava na cena. Não, mas o ano passado já teve. O ano retrasado, fui aqui. Eu não tenho. Não dá para tirar, né, gente? Não dá para tirar. Infelizmente, não dá para tirar. Mas são bons. Mas que sejam bons. Não, tem gente que... Não vou dizer quem é oito trailer, mas a gente já vendeu. Já está tudo vendido antes de começar a ver a pô. Eu sei que nós temos cento e poucos deles para vocês virem aqui e verem, dar uma olhada. E verem o que a Expo Motorhome faz. Pelo campismo e caravanismo. Não é só venda. É prosperar para que a gente tenha um futuro melhor. É isso aí. Valeu, Alexandre. Fui. Parabéns. Vamos lá. Tchau. Tchau. Então, galera. Finalizando aqui o nosso stand. O vídeo está um pouco claro. Está um pouco mais escuro aqui. Deixa eu regular aqui. Então, enquanto a gente não está trabalhando, estamos com tempo. Vamos dar um rolê aqui nos stands. Então, a galera aqui. Loja. Aqui tem acessórios. Aqui tem comidas. Olha. Aqui é risoto. Olha só. Risoto pronto. Olha que legal. Olha, com limão siciliano. Legal, hein? Basta adicionar azeite e água. Olha que legal. Depois eu vou especular o preço disso aí, né, Diana? Vamos. Vamos ver aqui. Vai loja. Olha, até barco. Apareceu aqui. Nossa. Essa aqui no... Élder. Aqui tem área de lojas e de... Podrutos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, vamos lá. E aí, do lado de cá, a gente estava vendo... Aqui é o fundo, né? Da sala pra lá. Aqui pra cá, já são os motorhomes, as fábricas. Olha só o pessoal tomando café aqui. Não fala de boca cheia. O pessoal que trabalha é assim. Galera, come quando dá. Águia. Aqui é resfriar. Coiote. Aqui. Fala com o meu filho. Tô aqui, ó. Esse aqui é o Mr. TV Campista. Ô, meu querido, tudo bem? Tudo pronto? Tudo. Estamos aqui, ó, montando. Vai ter podcast ao vivo. Vai ter muito bate-papo aqui. Vai. Tanto pro canal da TV Campista, quanto pro canal da Expo Motorhome. Vai me chamar, não? Ah, vamos. Vamos chamar um monte de gente. Gente boa, né? Então, o Ricardo tá na lista. É isso aí. A gente vai mostrar depois o funcionamento. Valeu, Nilson. Um abraço. Valeu. Ó, TV Campista. No YouTube, TV Campista. No Instagram e Facebook, Revista de Campista. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Até mais, Ricardo. Até mais. Aqui é a Itu Trailer e a Motor Trailer. Vamos aproveitar pra dar geral aqui no espaço. Pô, o Turo dormindo nessa hora. Stand bem legal. Eles trouxeram todos, né, Diana? Todos os modelos. Todos os modelos que eles têm disponíveis trouxeram. Todos os modelos. Tem lançamento. Tem trailer em oferta, em condição especial, de fim de estoque. Tem... Quer dizer, a hora que você estiver vendo isso, provavelmente já vendeu tudo. Porque metade já venderam antes de começar a feira, tá? Pra vocês terem uma ideia, como é que tá o negócio. Ó, olha isso aqui. Olha isso aqui. É muito Motorhome. É muito Motorhome. Agora, o legal aqui... Eu sei que vocês já conhecem, né, que é o nosso. É, esse aqui. Mas o chance, que depois eu vou mostrar com muito carinho, é o lançamento do antigo 1706, que era o nosso antigo trailer e que virou o 1720. Show de bola. Eu vou fazer um vídeo especial só sobre esse trailer, que eu vou postar depois da feira, porque esse trailer vale a pena. Ele ficou muito legal. O que tinha de ponto fraco no 1706, vocês lembram? Quem consegue... Quem segue a gente? Viu que o banheiro, o boxe era apertado. A gente fez um vídeo com críticas. Agora não. Eles ampliaram o espaço e ele aumentou 30 centímetros. Mas os 30 centímetros é cúbico, né? E isso transformou esse trailer. Tá maravilhoso. Ó. Só o QR Codezinho, por enquanto. Baterias. O QR Codezinho, 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 o Aqui o pessoal já no trabalho Ali a Santo Inácio Aqui a vetura Ainda estão terminando de montar os painéis Aqui a Apollo Ali a EZ Tem mais para trás ainda Aqui a estrela Aqui vocês vão babar Quem curte um off-road, se liga Olha isso Olha isso Olha isso Diana sobe lá, para dar uma ideia da dimensão Fica do lado do pneu Nossa, vocês não estão entendendo o que é isso Caraca Eu não sei como é que faz para trocar o pneu disso Se tiver um step São dois steps aqui Acho que vai precisar de um macaco hidráulico aqui Um guincho lá Para a carregadeira Que coisa linda Gente do céu Se você não vem para a Expo Motorhome Você perde essas coisas Daqui a pouco você vai estar Siri Gente E olha É muita coisa Muita coisa A gente nem mostrou ainda Para lá tem mais Para lá tem mais A feira cresceu muito Está gigantesca Está muito linda Quem não veio tem que vir Os campers É My camper é o pessoal que estava lá com a gente Lá em Estava com a gente lá em Corupá Quem segue a gente Assiste os vídeos É isso que não você procura Uma camper bem legal Lançamento bacana Bem bonito Preço bom de mercado Mas ela tem umas melhorias Em relação aos concorrentes Muito legal Obrigado 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 Um slide Este vôo ali vai ficar doente Alto vale Mais coisa ainda Bom dia Tudo pronto? Bora vender Aqui tem uns food trucks Camp Evaristo Tradicional cachaça Parceiro do clube Aqui aluguel de motorhome Aqui a galera Comendo enquanto é tempo Daqui a pouco não dá mais tempo de comer Aqui barraca de teto Aqui mais motorhome Mais motorhome Olha É muito grande esta feira Este ano O bagulho ficou louco Altair com a S trailer Os trailers da S também são muito legais Muito bem construídos Vale a pena você dar uma olhada De ser que não tem trailer Vale a pena dar uma olhadinha Mais uma camper E é isso Acho que demos um rolê total Vou ver onde é que fica a área de palestra A gente vai fazer uma palestra E aí Voltar para o camping Para receber o pessoal Para receber o pessoal Que está chegando Bora Tudo preparado aqui As palestras Vamos começar daqui a pouco E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui tem um pouco de azar dentro do amigo, porque é um carro que não incomoda esse trecho. E aqui tem um pouco de azar dentro do amigo, porque é um carro que não 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 é. E aí Não sei se é verdade, mas eu acho que seis minutos. Então quando você vai decorar, você vai decorar aqui no teu lugar. Você precisa saber que momento da manéia você faz. Você tem aí um veleiro que vai rápido. O nosso veleiro nem chegava tanto. O nosso veleiro nem chegava tanto. O nosso veleiro nem chegava tanto. Bem-vindo! Muito bem, trailerados. Como vocês viram, foi uma exposição bonita, não é, Diana? Foi, super bonita. Foi grande. Muitos expositores, foi bem maior do que as últimas edições. Foi. Eu comparei já em alguns momentos aí, fui conversando, inclusive com a Xande, depois, com o Bochum. É, é verdade. Enorme, enorme, enorme. Muitos expositores. Um espaço lindo, muito bacana. E o camping também estava cheiaço. Nossa, muito cheio. Muito cheio. Aquela área que vocês viram no início, que eu mostrei aí no vídeo, lotou. Mas lotou, lotou de lotar mesmo. Não cabia, acho que mais uma barraca de duas pessoas ali. Foi bem, assim, o desesperado, imagino, né? Foi... E assim, a infraestrutura até que foi boa? Foi. Para a quantidade de gente, né? Foi, porque é difícil, né, fazer uma estrutura legal para tanta gente e, assim, as coisas que aconteceram no meio do caminho foram prontamente resolvidas, né? A pessoa estava sempre à disposição, né? Isso. Nossa. O pessoal que eu digo é... Porque, assim, vamos explicar. Tem... O pessoal vê alguma falha e acha que é da organização da Expo Motorhome. Não é assim. porque a Expo Motorhome depende da prefeitura, que é dona do local, que autoriza a entrada do pessoal da Coppel, que é a companhia lá de... De luz. De velocidade. E depende da infraestrutura de água da cidade. Então... Vai aí, prossiga. Então, aí o que aconteceu? Teve um dia que faltou água, mas não faltou água no campo. Faltou água na cidade inteira. Então, o que que... Não foi um dia, né? Foram duas horas, três horas. Coisa assim. É, um dia foi um modo de dizer, né? Uma ocasião. Isso. Acabou a água na cidade inteira. Então, não foi culpa da Expo Camping. E o pessoal da Expo Camping prontamente já chamou um caminhão-pipa pra abastecer o pessoal que estava lá no campo. Então, foi assim... O problema foi resolvido de imediato. Foi, foi. Foram, assim, umas duas horas sem água. Na verdade, o que aconteceu? O pessoal que estava na parte de cima, vocês viram no começo do vídeo, eu falei que tinha a parte de cima e a parte de baixo. de cima, que era, teoricamente, mais retinha, que tal, 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 só que eram vaguinhas uma do lado da outra ali e você tinha que ficar num lugarzinho determinado pra você. E aí, quem está acostumado com uma gente aqui em Vargem Grande Paulista que mora no alto, sabe que alto é o primeiro lugar que acaba e o último lugar que volta. Porque a água vem por baixo e ela sobe e vai enchendo tudo que ela tem que encher até chegar lá em cima. E aí, pra acabar, é uma coisa que acaba em cima. Então, o que acontecia? Muitas vezes, na própria área de campo que a gente estava, as pessoas falam assim, ah, não tem ar. Eu falo, não, tem aqui, a pressão está baixa. O que você fez é que você está com o seu treino em cima e está pegando na torneira de baixo. Inverte. Vai numa torneira lá de cima e puxa para o seu treino em baixo e aí resolvia, né? Então, é esse tipo de coisa. Mas isso foi falha do abastecimento da cidade e não foi da organização, né? A mesma coisa que quando o pessoal chegou, ah, porque não tem eletricidade na parte de baixo. Não tem eletricidade porque a prefeitura demorou da autorização para a Coppel e a Coppel não podia entrar lá fazer o serviço antes da autorização da prefeitura. Então, é uma série de coisas que tem que... É tipo assim... Conjunção astral que tem que acontecer para poder funcionar tudo, né? No dia que começou, realmente, que foi na quinta-feira, né? Porque as pessoas poderiam chegar antes. Então, enfim, chegaram antes e a estrutura realmente não estava 100% preparada. Mas na quinta-feira já estava tudo funcionando. Tudo funcionando. Tudo instalado, água, luz, banheiros. Inclusive, eles fizeram fossa nos banheiros. Aqueles banheiros que vocês viram lá, eles tinham fossa. Eles fizeram, inclusive, a fossa. Eles montaram a estrutura toda. Foi um negócio, assim, gigantesco. Então, no frigir dos ovos ali foi um super encontro, né? Achei que foi muito legal. Teve, diante de todos esses programas que a organização enfrentou de infraestrutura e tal, eu acho que saiu, se não foi perfeito, foi quase isso. Claro que sempre tem, ah, no primeiro dia faltou carne, porque o pessoal que cobre carne, para mim não faltou carne para vocês. A gente não corre carne, então não faltou carne. Mas o pessoal que foi lá disse que acabou mais cedo, enfim, mas no segundo dia já tinha, no dia do costeirão sobrou a costeirão. Sobrou, nossa. O pessoal levou lá para fazer. Até o churrasco no dia seguinte. Então, assim, uma festa, acho que a gente tem que, quando vai para um lugar desse, tem que ir desarmado, tem que ir sabendo, como até falei na minha palestra lá, se você quiser levar a sua casa e achar que você vai ter exatamente o que você tem na sua casa, fique em casa. Você tem que ir com o espírito aberto para se divertir, enfim, para correr atrás da alegria lá e se não tem, faz ter. É, faz ter. É isso aí. É isso que a gente está lá. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, porque o pessoal, apesar de assistir os vídeos, não se inscreve. É isso aí, se inscreve aí, se inscreve aí. E a gente se vê trailerando por aí. Tchau.